Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Autofoco. Hoje temos um programa recheado de novidades para si. Venha ali! No episódio de hoje vai gostar de ver o novo Série 4 da BMW na sua versão mais explosiva, o novo Classe C da Mercedes e o Lancia Delta com motor 1.4 turbo, movido a gasolina e a GPL. Enquanto não chega o tão esperado M4 da BMW apresentado à imprensa na semana passada, vamos ficar com o mais super musculado do momento, o 435D X-Drive. Venha comigo experimental! Enquanto não chega a Portugal o M4, o 35D X-Drive é o grande reforço dispositivo da Gama 4. E por falar em reforço, Melanie, o novo reforço do Autofoco. É com ela agora! Obrigada, Vitor. Vamos lá testar a máquina. Não dá pra eu ir. Um debate. Não dá pra eu ir. Olá a todos, eu sou a Melanie e como o Vítor disse muito bem, eu sou o novo reforço internacional do autofoco e hoje sou eu que estou encarregue de vos apresentar o BMW 435D X-Drive, este mesmo que eu estou a conduzir. Para começar que é um carro bastante confortável, bastante estável, tem capacidade para 4 pessoas, se bem que lá atrás o espaço é um pouco reduzido, se calhar para o Vítor já não dava, para mim ainda dá, mas para o Vítor se calhar já era um bocadinho complicado. Este carro conta com várias dinâmicas de condução, uma mais económica e outra mais desportiva, vocês ainda não sabem, mas eu gosto de uma condução muito desportiva, tipo assim, sintam, ao ver, este barulhinho, este barulhinho que cola ao banco, isto sim, isto é o que eu gosto. Como o Vítor disse também, e bem, boa Vítor, é a segunda coisa que diz acertada hoje. Enquanto não chega o verdadeiro desportivo da BMW, o M4, este 435D X-Drive vai ser o substituto até lá. A BMW decidiu aliar este 435D ao sistema X-Drive para podermos usufruir em pleno de todas as funcionalidades do carro, sem qualquer tipo de problemas ou percalços. Este 435D X-Drive tem uma motorização de 6 cilindros a render fantásticos 313 cv. Este BMW 435D X-Drive possui tração integral e para entendermos bem o nível de eficácia da tração integral, eu vou-vos dizer que ele consegue igualar o BMW M3 com um motor V8 e 420 cv, chegando do 0 ao 100 em nada mais nada menos do que 4,7 segundos. É isso mesmo, 4,7 segundos. Vamos acelerar um bocadinho? Espetacular! Isto cola mesmo. Para além de ir até aos 100 kmh em 4,7 segundos, este carro faz consumos de 8 litros ao 100. 8 litros ao 100. É quase milagroso. A nível tecnológico, este 435D X-Drive tem tudo o que nós precisamos. Tem uma entrada de jack audio, tem uma entrada USB e tem conectividade via Bluetooth. Para além disso, o sistema de navegação, o sistema de GPS tem um pormenor que eu acho curiosíssimo e bastante engraçado, porque eu adoro a tecnologia e o pormenor é, quando nós estamos a inserir uma rua, uma morada no GPS, podemos rodar aqui o joystick para achar as letras uma ou uma ou podemos, única e exclusivamente quando estamos a conduzir, que é muito mais prático, desenhar a letra aqui em cima e ele reconhece automaticamente a letra que nós estamos a descrever. Vamos ir, não é? Vamos ir, não é? A marca francesa apresenta a edição limitada do Megane RS, o 275 Trophy. Equipado com motor de 2 litros a gasolina, debita 275 cavalos de potência máxima às 5.500 rotações por minuto e 360 Nm de binário máximo, disponível entre as 3.000 e 5.000 rotações por minuto. A Renault anuncia consumo médio de 7,5 litros ao 100 e emissões de CO2 de 174 gramas por quilómetro. Nesta edição limitada, a marca do Losango conta com várias parcerias, o sistema de exaustão da Akrapovic, para-choques da Hollins, pneus Michelin, jantes de 19 polegadas em preto da Speedline Turini, A edição limitada é marcada com placa numerada nas soleiras das portas. A edição limitada é marcada com placa numerada nas soleiras das portas. Em 1922, a William Lyon cativou a atenção da indústria britânica ao fundar uma pequena fábrica onde eram produzidos sidecars de grande qualidade e fiabilidade. O negócio o prosperou e, alguns anos mais tarde, Lyon decide aventurar-se na produção de veículos de quatro rodas, modelos que assinou com as siglas SS, The Swallow Special. Em 1935, o fundador desta companhia britânica buscou inspiração no mundo animal para desenquinar um novo modelo. Depois de estudar várias sugestões, escolheu o felino Jaguar como emblema para as suas mais recentes criações. Rapidamente, os SS Jaguar passaram a ser reconhecidos apenas como Jaguar. A companhia adota este nome de imediato aproveitando a imagem de dinamismo do próprio felino e William requisitou, então, os serviços de um importante artista plástico da época para elaborar a pequena escultura que víamos na frente destes imponentes modelos. Dado curioso, em 1961, este Jaguar prateado era colocado pela última vez no topo dos radiadores dos automóveis da marca. Por questões de segurança em casa, atropelamento de peões, a statueta dão lugar a um emblema que hoje conhecemos com um pequeno logo circular e a cabeça de um Jaguar. Só em ocasiões muito especiais, lançamentos, salões, etc., a bonita statueta do Jaguar faz breves aparições. Abertura do Jaguar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A prestigiada coleção do Museu Lamborghini recebe agora mais um super carro. Desenvolvido por Walter de Silva, chefe de design do grupo Volkswagen, como tributo aos 50 anos da casa doutora em Raphside, celebrado no ano passado. Trata-se do Lamborghini egoísta. O modelo monologar, com motor de 5,2 litros V10, que debita 600 cavalos de potência máxima, representa todo o ADN da marca italiana e está agora de forma permanente em exibição na sede da marca. Primeiro no showroom e depois no museu. Na rubrica O Carro do meu pai revisitamos modelos iconográficos da história recente do automóvel. Esta semana, com a famosa Renault 4L. O Renault 4, também conhecido como 4L ou mesmo R4, surgiu em 1961 e foi criado para substituir o Javelin 4 cavalos. Este modelo da Renault foi pensado para combater o sucesso do Citroën 2 cavalos, portanto teria de ser um automóvel barato, acessível ao bolso de muitos. O presidente da Renault, na época, deu as diretrizes, que era um automóvel totalmente diferente, muito cómodo e que sirva para todo lado, com uma porta traseira e que se adapta a todos os clientes do mundo que não têm recursos. Necessito um veículo que seja como as calças de ganga, versátil para todas as ocasiões. Ah, e que não passe de moda. O design foi elaborado por uma equipa especializada, liderada por Robert Barretaud. Era original, muito revolucionário, para o que se produzia na altura e de caráter muito funcional. Tratava-se de um veículo dotado de uma mecânica também inovadora na Renault, com tração dianteira, o motor refrigerado com um sistema de circuito fechado com vaso de suspensão, o capô abria-se de trás para a frente e a suspensão tinha barras de torção. Uma das curiosidades deste tipo de suspensão era a diferença que proporcionava a distância entre eixos, em que no lado direito tínhamos 2,45 metros e no lado esquerdo 2,40 metros. A 28 de agosto de 1961, o Renault 4 foi oficialmente apresentado à imprensa francesa e apareceu mesmo no mercado com o Salão de Frankfurt. Desde o seu lançamento, o modelo foi extremamente bem-sucedido em todo o mundo, sendo que tinha fábricas nos cinco continentes. O modelo estava disponível em várias motorizações, de 600, 700 e 800 centímetros cúbicos, todas elas com o mesmo tipo de motor. Os blocos eram colocados em posição longitudinal, sendo que o motor mais pequeno, de 600 centímetros cúbicos e 4 cilindros em linha, rendia 20 cavalos. O modelo foi oficialmente apresentado à imprensa francesa, A geração nova do Classe C tem tudo para poder tornar-se na mais marcante da história do modelo, por romper com o conservadorismo habitual na marca da estrela, trocando-o por mais design e melhores tecnologias. Evolução ainda mais impressionante, por quase fundir os extremos da gama. No desenho, este Classe C tem elementos de estilo do Classe A, sob a carroceria e os recursos técnicos e tecnológicos são importados do navio almirante Classe S. As dimensões exteriores do Classe C aumentaram, mais 9,5 centímetros no comprimento e 4 centímetros na largura. Depois, abrindo-se as portas, confirma-se o que antecipámos. Em vez das linhas direitas e simples do passado, surge um painel de bordo de superfícies finas, de recorte moderno, quase parecendo propriedade de um protótipo. No Classe C, a Mercedes também aderiu à moda da reconfiguração do funcionamento do carro. Entre as novidades surge o comando Agility, é um equipamento de série que molda a resposta do motor aos movimentos do pedal do acelerador. Este comando também altera o tato da direção e juntando-se-lhe a suspensão pneumática a troco de 1.500 euros, também pode alterar-se a pirmeza do amortecimento. A CIDADE NO BRASIL A sigla parece complicada, Blizz Blind Spot Information System, mas os benefícios para a condução são muito fáceis de perceber. Vamos ver como é que funciona. Os principais fabricantes de automóveis investem muito tempo e dinheiro a desenvolver e produzir sistemas de tecnologia direcionados para a segurança rodoviária. Muitas vezes os acidentes na estrada dão-se devido ao ângulo morto do retrovisor e precisamente por isso a Volvo desenvolveu o sistema Blizz. A Volvo desenvolveu o Blind Spot Information, também chamado de sistema Blizz. Consegue ver onde o olhar não alcança. Se estiver a mudar a faixa na motostrada, é difícil verificar se há algum veículo no seu ângulo morto. Este sistema alerta e avisa-o se existir algo por lá, para que possa manter o olhar na estrada à sua frente e abandonar a faixa em segurança. Várias marcas já contam com este sistema disponível para os contores. No entanto, nem todas as marcas, nem todos os modelos o têm disponível. Precisamente por isso, há que ter atenção a algumas recomendações quando vamos proceder a ultrapassagens. Mas a tecnologia ao serviço da segurança vai muito além de apenas os automóveis, servindo também todos os utilizadores da via pública. Com isto, só me referir como é evidente a peões e ciclistas, por exemplo. A recente legislação pode ser o empurrãozinho que faltava para os modelos GPL se afirmarem finalmente como alternativas. A Diana foi dar uma voltinha no Lancia Delta a gás. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Vivemos na era das energias alternativas e cada vez mais procuram combustíveis que nos dêem uma certa independência relativamente ao petróleo. Alternativas ambientais mais corretas e mais vantajosas no ponto de vista financeiro é o exemplo do GPL. Para além disso, com as novas alterações na legislação, já não é obrigatório termos o distigo na parte traseira do carro. Por todas estas razões, acreditamos que este modelo irá ganhar nova força de mercado. Com o nome Eco Chic, o novo Lancia Delta é o único a usar um motor turbo movido a gás natural GPL e a gasolina sem chumbo. O Lancia Delta Eco Chic vem equipado com um motor 1.4 e turbo com 120 cv de potência. Acelera dos 0 aos 100 em 9,8 segundos e para além disso a sua velocidade máxima é 206 kmh. Esta nova versão é desenvolvida pela própria Lancia e recebe os componentes e materiais que garantem toda a fiabilidade da marca. A garantia é obviamente fábrica. A terceira geração do Delta foi lançada em 2008. Em 2011 foi álbum de um facelift e agora foi sujeita a um Model Year 2014. Com o sistema GPL a autonomia chega quase aos 1500 km. Isto porquê? Porque este carro tem dois tanques, um GPL e um gasolina. As alterações no familiar compacto da Lancia são poucas e concentram-se sobretudo no exterior. O modelo distingue-se pelos novos para-choques e saias laterais, assim como pelo escape com dupla ponteira. No interior, o Delta adota um aspecto mais contemporâneo com acabamentos em preto brilhante e mate. O nível de equipamento base surge com ar-condicionado, bancos em tecido e sistema de som com leitor de CD e MP3. O nível intermédio acrescenta o volante forrado a pele, bancos em alcantara e ar-condicionado de duas zonas, além do sistema de entretenimento e informação Luanmi. A versão mais equipada adiciona ainda a nova opção de bancos e apoio de braço em pele perfurada nas cores preta e beige. Os preços começam nos 25 mil euros. Por hoje é tudo. Marcamos encontro para a semana para lhe dar todas as novidades do setor automóvel. E não se esqueça, os melhores carros também aceleram numa revista. Autofoco, quinta-feira nas bancas. Até para a semana. Vocês ainda não sabem, mas eu vou-vos dizer. A nível tecnológico, este carro tem tudo o que nós precisamos. Tem uma entrada jack-audio. Não tem nada porque é o semáforo e eu tenho que parar. Não tem nada porque é o semáforo e eu tenho que parar.